É isso mesmo pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui alguns dos itens que existem no Free Fire que também existem na vida real, galera. Então deixa o likezão no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com seus amigos aí que também gostariam de saber os itens da vida real que também estão no Free Fire ou do Free Fire que estão na vida real, beleza? Bora lá, tamo junto pessoal, bora! Oi gente, eu sou o Xhota, a gente tá aqui hoje com vocês pra mais um vídeo, galera. E hoje vamos aqui comentar uma coisa bem legal que é alguns itens do Free Fire que também estão na vida real também, né galera? Então são itens, talvez coisa de personagem, o personagem em si e a gente vai comentar isso aí, beleza pessoal? Tamo junto! E bom, é o seguinte, vamos começar pelo mais básico de todos, galera, que é uma coisa muito top, né galera? É uma coisa que todo mundo gosta pra caramba, beleza? Todo mundo curte demais, né pessoal? Que é o seguinte, eu vou falar de pets, vou falar de roupinha e vou falar de algumas coisas a mais, beleza? Então, calma o coração, primeira coisa é deixar o like aí, se inscrever no canal também e ativar o sininho, beleza? Então é o seguinte, vamos começar agora falando sobre uma coisa bem top, galera, exatamente. Vou falar pra vocês de calça angelical, galera. Então é o seguinte, pra quem gosta de calça angelical, pra quem tá ligado o que que é, é o seguinte, deixa eu vir aqui. Calça, calça angelical, vamos lá. Tá aí, mano, tá aí ó, calça angelical, calças de combate da próxima geração, braba, braba, braba. Vamos botar um outro tênis porque esse aqui tá horrível, né mano? Aí, topzera. Mano, tá aqui, calça angelical. Pra quem não sabe, calça angelical existe na vida real, mano. É sério, mano, é uma coisa bem da hora, uma coisa bem bacana também, né mano? Então, eu queria falar isso pra vocês que a calça angelical realmente existe, né galera? Bom a gente falar, beleza? Então, vamos lá, deixa eu abrir aqui pra vocês e vou mostrar calça angelical. Calça angelical comprar. Eu vou colocar aqui, beleza pessoal, aqui ó, tá aqui. Calça angelical, tá, ignora esse negócio aqui, mas tá aí mano, olha que doida que é a calça angelical, velho. Tá aí mano, é uma calça, lembrando, isso aqui não é pago, não é um vídeo pago, não é patrocinado nem nada do tipo. Só pra mostrar pra vocês aí como que funciona os itens do Frifas, né galera? Importante eu acho, né? Acho que é importante. Aí mano, olha só, calça angelical é um dos itens que existem na vida real. Isso aqui não é nada oficial, tá galera? A Garena não vende isso daqui. E é importante falar isso porque tem lugares que, ó, vou mostrar daqui a pouco um lugar que vende as coisas originais da Garena. Quem quiser talvez ir comprar, vai comprar. Ou não vai não, não vai não porque eles não me patrocinaram, tá ligado? Então não vai. Mas tá aí mano, olha só que doido, mano, muito bacana. Ah, antes de a gente continuar, me segue no meu Instagram, tá aqui, né galera? Arroba o canal da Jota. Vai lá no meu Insta, me segue, faça parte lá. E tamo junto, né pessoal? Agora, vamos pra um próximo, próxima coisa que existe na vida real também. Vocês não estão ligados, mas é o seguinte, galera. Existe, cadê? Vamos em pet, olha só. Pet na vida real, galera, exatamente. Olha só. Tá ligado esse robôzinho aqui? Tá ligado? Ele realmente existe na vida real, galera. Mas, obviamente que ele não é assim, um robozinho, não é um pet, nem nada do tipo. Mas ele é bem legal também, fechou? Então eu vou mostrar pra vocês agora como que ele é e tudo mais. E vocês vão curtir pra caramba, eu tenho certeza. Ó, isso aqui tá na loja oficial da Garena, hein mano? É uma bolsa de moedas redonda. Olha só. Bolsa de moedas. Muito louco, ó. Seda, fogo livre. Estampa, meu Deus. Olha só, não deve ser muito grande, deve ser mó pequena, tá ligado? Mas, olha só. Nossa, pra caber só o fone, o negócio ali, mano, deve ser mó pequena, véi. Deve ser tipo assim, mano, tá ligado? Mano, muito louco. Mas existe na vida real. Tá aí uma das coisas que... Ó, bem pequenininha mesmo, igual eu falei. Deve ser tipo isso aqui. E é do Free Fire mesmo, né mano? Que é uma coisa bem legal, bem top. E é legal a gente ver isso aqui, porque tem muita coisa mesmo que existe por aí do Free Fire. E é interessantíssimo a gente poder falar sobre isso, né? Vamos mais uma? Agora eu vou mostrar um outro pet que existe também na vida real aqui. Só que no Free Fire, meu. Vamos lá? Vamos, né pessoal? Vou começar agora. Eu vou mostrar... Ah, uma coisa. O gatinho. O gatinho, é verdade. O gatinho existe na vida real também, galera. Pra quem não sabe, obviamente que o gato existe. Obviamente que o robôzinho talvez também existe. Mas eu tô falando aqui agora de coisas que pareçam e que sejam iguais ao do Free Fire. Esse aqui já é um pouco mais caro, pelo amor de Deus, né mano? Eu não vou nem falar o preço, mas vocês vão chorar, velho. Vocês vão chorar se vocês verem o preço disso aqui, mano. Mas eu vou falar assim. É R$80,00 isso, mano. Olha isso. Olha isso. Ó. Boneca Free Fire, terceiro aniversário. Gatinho. Gatinha. Gato Purple. Então tá aí, mano. Muito bonito esse aqui. Também gostei. Esse aqui eu gostei, velho. De verdade. Onde é que eu compro? Mas beleza. Ó, lembrando. Não é nada pago, galera. Não tô incentivando vocês a comprar nada. Só tô mostrando como que é na vida real, mano. Olha só que doido, velho. Bem bonitinho, mano. Gostei. Esse aqui já deve ser maior, né? Deve ser maior já. Esse aqui eu imagino, né? De um ano de Free Fire. Top, top, top. De um ano não, né? Três anos de Free Fire. Três, né? Três, pelo amor de Deus. Qual que é o tamanho? Diz o tamanho aqui, será? Peraí. Tamanho. Não diz o tamanho, né, galera? Ou diz? Ah, tem 20 centímetros. 20. Não. É 20 por 25. E 16 de comprimento. Beleza? Tem. Legal, legal. Bacana. Interessante. Interessante, interessante mesmo. Vamos pro próximo, galera. Vamos pro próximo aqui? O próximo também é bem legal. Agora, é uma coisa que muita gente gosta mesmo, tá? Muita gente gosta mesmo. Deixa eu vir aqui no meu cofre, beleza? Vamos clicar agora nas roupinhas aqui. Olha só, o Dino, tá? Tem duas versões do que eu vou mostrar aqui pra vocês agora, tá? Então, calma o coração. Antes de comentar aí alguma coisa meio errada, tá? Ainda mais, já vou explicar pra vocês o que que é, tá? Olha só isso daqui, galera. Calma aí. Beleza. Aqui. Beleza. É o seguinte. Free Fire. Dinossauro Verde. O capuz, né? E uma almofada de pescoço, tá? É isso. Isso aqui quanto que custa? Vamos ver. 67 reais, ok. Não tá tão caro, né? Vamos ser sinceros. Beleza. Tá. É caro, obviamente. Mas não é tão assim. Tá. Beleza? Ó, temos aqui. Isso aqui, basicamente, uma almofada com capuz, mano. Meio zoado, mas pra viajar deve ser engraçadinho, deve ser legal. Deve ser bonitinho. Interessante. É um tanto quanto interessante, mano. Um tanto quanto interessante, né, pessoal? Mas, agora, falando de Dino, tem uma coisa que não é oficial, mas também é legal mostrar aqui pra vocês. Beleza? Roupa de Dino. Vou mostrar agora pra vocês aqui, vocês vão entender o que que eu tô falando, beleza? Existe pijama do Dino, galera. Existe, 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 tá ligado? E eu vou mostrar aqui pra vocês, beleza? Peraí que eu tenho que... Tem duas imagens aqui. E eu vou mostrar pra vocês isso aqui, beleza? Então, vamos lá. Primeira imagem está aqui, galera. Olha isso. Louco, 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 né, mano? Muito top. É um Dino, isso aqui custa mais ou menos uns 150 reais, beleza? E, obviamente, que não é oficial da Garena, nem um pouco. A Garena não permitiu nada disso, né? No outro site lá, eles permitem a parada do uso do Dino. Esse aqui não, esse aqui só fizeram. Obviamente que também não é igual, né? Olha a cara desse bicho aqui, é feio, né, mano? Mas, enfim. Vamos pro próximo. Tem mais uma imagem aqui, que é do pessoal usando essa roupinha. E também uma pantufa disso, que ficou igualmente parecido, né, cara? Muito louco. Então, cara, tem sim na vida real algumas coisinhas do Dino, da calça angelical. Algumas coisas que não são originais, não são permitidas pela Garena, mas existem. E também tem, obviamente, os que são licenciados pela Garena, que é algumas outras coisinhas. Obviamente que eles podem custar um pouquinho mais. Mas, também, é interessante a gente falar, né, pessoal? É bem importante você não ir muito pelas paradas que não é autorizado, né? Porque também não é legal isso, tá? Mas, dito isso, galera, eu queria agradecer a todo mundo aqui por acompanhar esse vídeo. Não se esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal. Compartilha com os amigos que também querem saber mais sobre as roupinhas do Frifas aí na vida real. Compartilha com quem você fala assim, ó, me dá de presente isso aí, meu. Tá vendo lá no vídeo do AJ, na parte tal, no minuto 5, no minuto 6? Vai lá e compra de presente pra mim, beleza? Pode, ó, dica aí pra quem quiser o presente de aniversário, né, mano? Compartilhar esse vídeo e pedir e mostrar que não viu meu vídeo, pelo amor de Deus. Tá bom, galera? Então tamo junto, brigadão a todo mundo aí, ó. Valeu, ó. Beijo, abraço. E eu... E eu... E eu...